Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 8. Comece com observações de todos os tipos de beleza em seres humanos, pondo de lado a sensualidade como negativa. Na arte e na natureza, por mais obscuras e insignificantes que possam ser neles as características belas. Depois pergunte a si mesmo, por que me impressiona como belo? Por causa de sua forma, harmonia, sinceridade, simplicidade, cor, valor moral, força, delicadeza, significação, originalidade, ingenuidade, desprendimento altruísta, idealismo, domínio? Em consequência de longos e pacientes processos de observação, você notará que um senso de verdadeira beleza e fino gosto artístico irá gradualmente sendo despertado em seu íntimo. Sentirá que sua mente e seu corpo acumularam beleza e que se aguçou sua capacidade de captá-la em toda parte. Isso se converte numa espécie de hábito. Você então estará pronto para prosseguir com o seguinte exercício. Dois pontos. Comece como antes, com movimentos simples e amplos, tentando executá-los com a beleza que surge de seu íntimo, até que todo o seu corpo esteja impregnado dela e sinta a satisfação estética. Não faça exercícios diante de um espelho. Isso tenderá a enfatizar a beleza como sendo apenas uma qualidade superficial, quando a intenção é sondá-la no mais profundo do seu ser. Evite os movimentos de dança. Depois, movimente-se com o centro imaginário dentro do seu peito. Repita as quatro espécies de movimentos. Modelagem, flutuação, voo e radiação. Profira algumas palavras. Faça então movimentos do dia a dia e coisas simples. E mesmo em sua vida cotidiana, evide cuidadosamente os movimentos deselegantes, feios e falas grosseiras. Resista a tentação de parecer belo. Passemos agora à última das quatro qualidades inerentes à arte do ator. Integridade. O ator que representa seu papel como tantos momentos separados e sem relação entre cada entrada e saída, sem levar em conta o que fez nas cenas anteriores e o que estará fazendo nas cenas seguintes, jamais entenderá ou interpretará seu papel como um todo ou em sua integridade. O malogro ou a incapacidade para relacionar uma parte com o todo poderá tornar o papel inharmonioso e incompreensível ao espectador. Por outro lado, se no começo ou a partir de sua primeira entrada o ator já possuir uma visão de si mesmo interpretando suas últimas cenas, e, inversamente, se recordar as primeiras cenas quando interpretar as últimas cenas, estará muito mais apto a ver todo o seu papel em cada detalhe, como se o estivesse vendo em perspectiva e a partir de alguma elevação. A capacidade de avaliar os detalhes dentro do papel como um todo bem integrado habilitará também o ator a interpretar cada um desses detalhes com pequenas entidades que se combinam harmoniosamente numa integridade abrangente. Que novas qualidades de interpretação obterá em virtude deste sentimento de integralidade enfatizará intuitivamente os aspectos essenciais de sua personagem e seguirá a principal linha de acontecimentos, assim retendo como firmeza a atenção do público. A atuação torna-se-á mais poderosa, também o ajudará desde o começo a aprender sua personagem sem muitas vacilações. e aí Obrigado.